Lula não termina o seu mandato? Militante petista, influenciador grande entre as petralhas, ele recebeu uma pergunta no superchat, e a pergunta era, o Lula termina o mandato? E ele teve muita dificuldade para responder essa pergunta, que para um petista você pensaria que era muito simples. A pergunta para você é, você acredita que Lula termina o mandato? Se você acredita que Lula termina o mandato, ele vai até 2026, coloca um. Se você fala, Fábio, não acredito que Lula termine esse mandato, ele não chega em 2026, coloque dois. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque nós vamos mostrar para você o que esse influenciador petista respondeu. Também vamos mostrar o que o Lira acabou de fazer no dia de ontem, e o jornalista gringo, isso, o jornalista gringo, ensinando para a esquerda brasileira o que é liberdade de expressão. Vamos direto ao assunto, sem muito lero lero, vamos começar com nada mais, nada menos do que o Lira, o omisso Lira, o Lira, aquele que não faz nada que presta, esse mesmo. Vamos trocar de câmera aqui? Botar aqui o Lira atrás aqui. Vamos lá, Lira. Vamos ver o que o Lira falou no dia de ontem. Vamos lá. Por mais de esforço, por mais de consideração que a gente tenha, o relator falando, por mais de esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para a votação com a maioria do plenário da Câmara. O relator, o texto, o texto foi problemizado, não precisa, é o que o texto não tem, o texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais, com relação à falta de liberdade de expressão, a censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio, e não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente, será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho, para assuntos delicados na minha casa, que sempre tiveram isso. E esse será um também que eu espero que tenha. Rapaz, você vê que ele está desesperado, porque o Lira queria meter essa censura, né? Ele é o cara que quer censurar. O Brasil, eles querem meter a censura, querem meter essa loucura. Olha, a Globo trabalhou pra caramba, levou o comunistinha pra falar pra todo mundo que tem que passar essa lei. Pessoal, não passa. Não passa. Ninguém é maluco. O político, ele quer poder. E ele sabe que as eleições estão chegando e eles não vão votar nessa lei. Não vão votar. Então, uma grande vitória da direita, uma grande... E essa vitória da direita, porque você sabe que o Lula, o Lula é um cara que queria, né? Essa censura. O Lula é o cara que sabe que o poder da direita está na liberdade, o poder da direita está na coerência. Então, o Lula queria barrar as mídias, queria proibir as mídias, para facilitá-lo, para tentar ter uma vitória. Então, ele não consegue, ele é barrado. E isso aí é exatamente, por exemplo, o que esse militante petista está observando. Ele está observando que Lula perde apoio na Câmara. Lula perde apoio no Senado. Lula perde apoio na política. Como eu venho falando para vocês há algum tempo, o Lula é um leproso. Ele é um leproso político. Você vê que as pessoas que querem entrar para a política, as pessoas que querem ser prefeitos, as pessoas que querem ser vereadores, eles não querem a foto do Lula. Eles não querem, eles estão desprezando o Lula. Enquanto o Bolsonaro, todo mundo quer, e infelizmente o Bolsonaro é só um, não dá para o Bolsonaro apoiar todo mundo. Todo mundo quer. Ninguém quer o Lula. O Lula virou leproso político e ninguém quer estar perto. Porque ele sabe estar perto do Lula é estar perto da corrupção. Estar perto do Lula é estar perto da mentira. Está perto do Lula é estar perto do antissemitismo. Está perto do Lula é estar perto daquela hipocrisia que existe na esquerda. Então eu acho que isso é uma das partes pela qual eles têm essa dúvida. Agora vamos aqui para essa outra matéria. Lembrando que a matéria do esquerdista vai ser a última matéria do dia. Vamos voltar aqui porque tem mais coisas para falar. Vamos falar do gringo. O gringo é jornalista dando lição para o povo brasileiro e a esquerda principalmente. Impedir Bolsonaro de concorrer é passo para a ditadura de jornalista. Claro, óbvio, que é uma ditadura. O jornalista gringo que está no Brasil em uma entrevista ali com o Poder 360 ele diz abertamente olhando os casos que deixar o presidente Bolsonaro fora de uma eleição é ditadura. É exatamente a mesma coisa que acontece na Venezuela. Na Venezuela não tem opositor na eleição. No Brasil você não tem opositor na eleição. Exatamente a mesma coisa. Nas leis internacionais nenhuma pessoa pode deixar de ser um político um opositor político sem que ele tenha sido condenado em cortes. O Bolsonaro nunca foi condenado. O Bolsonaro, o TSE colocou o Bolsonaro inelegível sem nenhuma prévia sem nenhum tipo de condenação. O Bolsonaro é o cara inocente que está agora inelegível. Então por isso que esse jornalista está falando sobre isso. Vamos lá porque tem mais. Vamos lá. Porque o jornalista continuou falando. Olha só que interessante. Pessoas devem ter direito de mentir de jornalistas. Claro. Mentir não é um crime. A pessoa pode estar falando de forma enganada. A pessoa pode estar simplesmente mentindo. E esse que é o problema. As pessoas têm que entender que a liberdade de expressão ela não é perfeição. Porque quando você libera total, por exemplo, aqui nos Estados Unidos já dei várias vezes esse exemplo pra você. Nos Estados Unidos uma pessoa pode xingar um policial. Eu, particularmente, nunca faria isso. Nunca vou xingar um policial. Eu apoio o policial. Eu acho que o policial faz um trabalho sensacional. Mas você tem o direito de xingar um policial. Não é crime você xingar um policial. Porque a liberdade ela não pode ser dada só pra aquilo que você concorda. esse que é o problema. Muitas das pessoas tanto da direita quanto da esquerda não têm ainda capacidade de entender o que é liberdade de expressão. Eles não entendem que a liberdade não é aquilo que você gosta. A liberdade também é para ouvir aquilo que você não gosta. Críticas, até mesmo xingamentos e até mesmo mentira. Eu não acho que uma pessoa deve ser presa por ele estar mentindo. e eu acredito que forma de censura não faz com que a mentira termine. O que faz a mentira terminar são mais informações. Quando uma pessoa mente você informa as pessoas de que aquilo é uma mentira. A única maneira de você saber a verdade é com mais informação e não com menos informação. Então isso que é a questão principal. Vamos lá, mais uma. Um ponto que ele colocou que é interessante que é isso aqui. Brasil se aproxima de Cuba ao discutir PL das fake news de jornalista. Aí você vê que automaticamente o Lira já rasgou e tirou da jogada vitória para o povo brasileiro. Eu, na verdade, eu gostaria que tivesse ido a votação e na votação a gente ganhar de forma esmagadora. Mas não foi para a votação joga no lixo já ganhamos de qualquer jeito. É uma vitória vamos celebrar porque isso seria uma luta contra nós, contra a direita. Seria a luta para a censura velada. Eles iriam velar essa censura, eles iriam fazer a censura de forma que iam esconder o fato, como a mesma coisa acontecendo com o Twitter. O Twitter's Files, que eles estão abrindo agora, eram censuras veladas. Eles, de acordo com as matérias, ele bloqueava, mas não deixava saber que era o TSE que estava bloqueando. As pessoas tinham percepção de que quem estava bloqueando era o próprio Twitter. E não era o Twitter, era o TSE que estava bloqueando, de acordo com o que está sendo falado. Agora, vamos ao assunto principal de hoje, que é essa questão. Um esquerdista militante, ele diz que o Lula vai cair. Olha só, ele já não tem certeza se Lula continua até o final, pessoal. Isso aqui é interessante. Olha só o que ele falou. Vamos lá. Primeiro, quem é que conhece esse esquerdista aí? Bota aí, eu conheço. Quem é que conhece esse cara? Esse cara é um canal de esquerda, é um esquerdista que botou a opinião dele. Olha só, ele estava lendo um superchat, sabe que eu leio bastante entre os militantes petista para poder trazer para você um cenário atual da política brasileira. Olha só, vamos lá. Ah, muito bom. Você, Brasil, quem se beneficiou da morte do Teorífico e ela vai ajudar? Exatamente. Isso a gente sabe. Silvana Costa, a família, você deve estar fomentando esse demônio do X com fake news. Esses centros são armadilhas criadas pelos da extrema de direita. Imagina o demônio do X. Olha lá, olha isso. A família deve ter fomentado esse demônio do X. A liberdade agora para a esquerda é demônio. Rapaz, eu estou falando para você, cara, não dá. Rapaz, a esquerda que supostamente lutava contra a censura no regime militar, hoje eles lutam pela censura. Você vê que a esquerda, eles nem sabem o que eles acreditam mais, né? Vamos lá. Opa. Armadilhas criadas pela extrema direita. Mariana Galas, você acha que Lula termina o mandato? Olha a pergunta como é simples. O nome do cara é Conde. Você acha que, botou ali errado, mas tem problema, que Lula termina o mandato? Pergunta simples. Você acha que Lula termina o mandato? Você acha que Lula vai até o final? Você acha que Lula vai para a reeleição em 2026? Olha a resposta do petista. É o que eu disse para você. É a primeira vez eu vi o Lula sem o domínio do processo político. E, evidentemente, essa pergunta que você faz, eu já não respondo ela com tanta convicção de alguns meses atrás, semanas atrás, que eu diria assim, claro que termina. Agora eu digo, claro que termina, mas sem a mesma convicção. Irá ser o Iver, para nem tudo, a governança. Lula tem estado com um movimento. Claro que o Lula está fazendo coisas boas. Você vê que o cara é apaixonado pelo Lula. O cara é apaixonado pelo Lula. O cara pensa que Lula é Deus. E, mesmo assim, ele coloca dúvidas se Lula termina ou não o mandato. Um petista. Um cara que está dentro do PT. Ele está dentro ali da militância. Ele vê coisas que nós não vemos. E ele já começa a ver, obviamente, que estão derretendo. O que nós vimos falando para você há algum tempo, que o Lula está derretendo. Tanto é que mesmo o petista já começa a duvidar. Bom, se ele duvida se Lula termina o mandato, imagina se a pergunta fosse você acredita que Lula em 2026 ganharia de um bolsonarista? Seria uma pergunta interessante que eu gostaria de ouvi-lo. Mas olha só a paixão dele pelo Lula. Para que você não diga, vai dizer que o cara é de extrema direita. Mas já vão dizer isso. Olha só. Ele continua. Bárbaras em outros departamentos. Mas eu estou vendo crises ainda chegando no Ministério da Saúde. Tem uma denúncia contra a ministra Lísia de que ela repassou 51 milhões de reais para Cabo Frio, cidade em que o filho dela é secretário de cultura. Uau! Ela passou mais de 50 milhões para uma cidade onde o filho dela em coincidência o Brasil voltou! O Brasil voltou a ser roubado. Aí eu tenho a mensagem do meu querido o nosso amigo Gabriel. O Gabriel ele botou umas coisas aqui que é uma lista que é interessante. Olha só. Olha só. as coisas... A gente está falando do Elon Musk e a gente deixa de falar o seguinte. Filho do Lula disse que seu pai está chateado com a mulher que o acusou de agressão. Olha aí. Vamos lá. Ibama está paralisado já há três meses. Área queimada no Brasil cresce 410% em fevereiro. Brasil atinge recorde histórico de mortes por dengue, o presidengue. Déficit recorde nas contas públicas em fevereiro. 53 bi. Vamos lá. Brasil assume imposto de pior mercado de ações no mundo. Olha isso. Brasil poupa Irã em resolução na ONU para investigar crimes contra direitos humanos. O Brasil foi contra as mulheres, meu Deus do céu. Espião russo é descoberto na Embaixada de Brasília recrutando informantes. Olha isso. Servidores públicos federais entram em greve no Brasil inteiro ninguém falando. Olha isso, ministro de Lula ou Rui Costa citado em delação sobre fraude de saúde na Bahia. Olha isso, pessoal. Então, eu entendo da onde esse petista, da onde vem a preocupação dele. Porque tem muita coisa acontecendo e essa agora da ministra da saúde, cara, a saúde está um caos, a segurança está um caos, a educação está um caos, são os três maiores problemas do Brasil e todos os três problemas estão um caos total. E a economia também está um caos, mas quatro problemas, quatro grandes problemas do Brasil. E o que acontece? Essa da saúde ainda vai estourar, porque enquanto a gente está falando muito do Elon Musk, as pessoas esquecem de falar dessa situação. Então, é interessante. Vamos terminar o vídeo dele ali? Vamos terminar o vídeo dele, vamos lá. Tem certas coisas nesse governo que se você for investigar fundo, vai ter problemas. E agora, como é que a gente... Tem certas coisas nesse governo, se você for investigar fundo, vai ter problema. Tem certas coisas nesse governo, se você investigar fundo, vai ter problema. Mas vai ter problema demais. O problema desse governo, a realidade, o que salva esse governo, é que o governo Lula, ele é aquele governo malandro. Então, o que acontece? Na economia está derretendo, na educação está derretendo, na saúde está derretendo, na justiça está derretendo. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa botar dinheiro na Globo e fazer com que a Globo fique falando de outras coisas. Faça com que esses comprados, esses vendidos, eles falem aquilo que o governo quer, que passe uma percepção de que as coisas estão boas, que está tudo maravilhoso, está tudo indo como sempre, mesmo petistas observando que isso não é verdade. mesmo os petistas mostrando o grande problema que é o Brasil hoje, mesmo petistas duvidando se Lula continua até o final do seu mandato. Os petistas estão desesperados. Você, cara, você teria de ver os comentários na live dos petistas assistindo a esse cara. O desespero era total. Deus abençoe vocês, tem um dia maravilhoso, vejo vocês daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo falando mais e mais sobre o Elon Musk e nesse vídeo agora eu vou falar sobre as mentiras da Globo. Ai, cara, é muita mentira. Vamos rir juntos? Próximo vídeo a gente vai rir com isso. Deus abençoe a todos, tchau, tchau, galera.